Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Pois que nem nada! Tudo! Como é que é? É! É, é pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. A, ti, bu, is strawberry, is strawberry, is strawberry. Apaga a carinha. Apaga a carinha. Apaga que você... Olha, olha. Eeeeee! Olha. Isso. Olha. E... O primeiro pedaço vai ser pra você. Olha. 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 Vai ser pra quem, nenê? Pra quem? Você vai cortar outro? Hahaha. Tá gostoso? Olha. Olha o primeiro pedaço pra você, Nelly. Obrigada. Obrigada. Fala obrigado. Vai dar pro macaco ou vai comer? Dá pra ele também. Ele já tá comendo ali, ó. Dali mesmo. Tá roubando, né? Tá roubando, né? Hum, que gostoso, né, nenê? Parabéns. Dá beijo no macaco de parabéns, dá? Dá beijo nele. Dá beijo. Se não alcança. Toma. Olha ali. Dá beijo. Tô... Melhorou. Tô. Você vai dar um pedacinho pra ele? Nenê. Obrigado. Obrigado. Você que dá um pedacinho pra ele Pra o gato Dá outro pra ele Macaco Aviãozinho Aviãozinho, Lili Tá gostoso Esse bolo de macaco Que gostoso, Lili Faz Aviãozinho pra ele Espera, Kinder Olha, já pegou um pedaço Dá pra ela agora Dá Dá pra mim Pra experimentar Que gostoso, né, Lili Bolo Bolo Bolo, vai Bolo Bolo